Hoje nós vamos fazer caminhada no lugar com exercícios para fortalecer o nosso abdômen e perder a nossa barriguinha. Nosso primeiro exercício vai ser a nossa caminhada no lugar, tá? Respira bem fundo, contrai o abdômen. Vamos lá! Caminhando, como se estivesse na rua caminhando. É 30 segundos, tá? De cada exercício. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai trocando. Feito aberto, abdômen contraído. Vamos lá! Ternas paradinhas. Um, dois, cruza. Tudo de um lado, depois a gente faz tudo do outro, tá? Contrai. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza. Um, dois, mantém ele ativo, tá? Não é porque a gente tá fazendo abdominal em pé que não vai dar resultado. Dá sim! Recebo bastante massagens aqui. Vocês estão emagrecendo, estão perdendo medidas. Fico muito feliz, tá? Vamos fazer do outro lado. Vamos lá! Cruzou. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza. Um, levanta a perna até onde vocês conseguem, tá? Um, dois, cruza. Um, dois, chinelo. Dois, três, quatro. Caminhada. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Olha a coordenação. Um, dois, três, quatro. Agachamento. Agacha e sobe. Lembra que o bumbum é pra trás, o joelho não passa a ponta do pé. E tenta não jogar o tronco pra frente. E não estica tudo. É muita coisa, mas é assim, tá? Exercício bem feito. É um monte de coisa que a gente tem que lembrar se atentar. Gente, que calor! Aqui tá friozinho, botei essa blusa. Já deu calor. Tocando o pé atrás. Um, dois, três, quatro. 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 Façam na velocidade de vocês, tá? Contraia. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Sobe a perna. Um, dois, três. Sobe a perna. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó a coordenação. Ó o equilíbrio. Aqui a gente trabalha tudo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Contrai. Um, dois, três. Um, dois, três. Pernas paradinhas. Aí ó. Girar, tá? De um lado pro outro. Pensa no abdômen. Deixa ele bem apertado. Pra gente trabalhar o nosso abdômen. Vamos lá. Estamos quase. Mais um e a gente descansa. Aperta. Aperta ele firme. Amanhã vocês me contam aqui se no outro dia vocês não sentiram a barriga de vocês. Tenho certeza que sim. Fechou? Lateral. Um, dois. Um, dois. Vamos lá. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Quase, quase. A gente já vai tomar água. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Respira. Toma aquela água. Termina aí com uma caminhadinha. Só pra gente relaxar, baixar os nossos batimentos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então tem uma playlist aqui só de alongamentos. Vocês podem também entrar lá e escolher qual que vocês querem fazer. Certo? Então esse foi o nosso treino de hoje. Espero que vocês tenham gostado e sentido bem o abdômen de vocês. Quanto mais a gente praticar, mais consciência operável a gente vai ter. Então mesmo que você se atrapalhe um pouco, segue o baile. Não para. O importante é Tá em Movimento. Antes de sair aqui do vídeo, não esquece de curtir para ajudar a prof, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo no coração de vocês e até o próximo treino. Tchau, tchau.